Eu cheia de certeza, você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar Não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer Mas eu nem balancei Entre o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não lupa não Essa dor aí logo passa Página marcante e atual No comando DJ Adalto Sampler Banda 007 Sampler E aí E aí E aí E aí